Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, sempre do Big Tech, esse é o canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o preview do Leago Power 5, então, vai para o vídeo. O Power 5 é fabricado pela Leago e roda o Android 8.1. Ele vai ser lançado dia 23 de setembro de 2018 e o link da pré-venda dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.99 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção na tela e o PPI é 403. Seu processador é o P23, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.0, 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. Suas câmeras, ambas fabricadas pela Sony, tanto traseira quanto frontal, traseira possui 13 megapixels com uma auxiliar de 5 e a frontal possui 13 megapixels. Vale lembrar que a traseira grave 1080p a 30 fps e as duas câmeras possuem o flash. Ele possui 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 128. Na parte de conectividade, ele possui aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão microSD. Bluetooth é o 4.1, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e GPS GLONS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 7 mAh, fabricada pela própria Leago, com uma entrada de energia de 5V 5A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em plástico, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto, ouro e azul e um peso de 260 gramas. Chegamos então a parte do preço, prós e contras. A começar pelo valor e está sendo encontrado por R$ 800,00 no link na descrição e também no primeiro comentário. Bem, como primeiro pró, a gente tem que falar do processador dele, o Helio P23, que é um ótimo processador, principalmente nesse ramo. Nesse ramo de economizar bateria, de celulares terem muita bateria, que é o caso do Leago Power 5. Porque o Helio P23, ele economiza muita bateria sem abrir mão do desempenho. E um ótimo processador, tanto para a tarefa do dia a dia, quanto para jogos, e ele não consome muito por ser um bom processador. E que é uma vantagem extremamente interessante para esses celulares que tem quantidade de baterias muito altas, tipo 5, 7.000 mAh. Sua tela também manteve o Full HD, coisa que é difícil quando a gente vai para esses celulares de nicho mais específico, tipo muita bateria ou celular de resistência. Eles acabam pecando um pouco na qualidade da tela, coisa que não teve no Leago Power 5. Memória RAM, ele possui 6GB e um conjunto com o Helio P23 vai te garantir uma ótima usabilidade. Você pode ficar tranquilo que o celular não vai travar muito nem te deixar na mão quando você precisar fazer multitarefa ou for jogar algum jogo. Claro, sua bateria é 7.000 mAh, é muita bateria, muita. Eu já usei o Helio P23 com celulares de 5.000, 7.000, te garanto que vai durar um dia inteiro sem precisar carregar o celular. E o último Pro, que é uma coisa interessante, muita gente não usa ainda, mas se você quiser usar, o celular já vai ter suporte, que é o carregamento wireless, coisa que já veio no Leago Power 5. Contras, ele não tem proteção na tela, recomendo fortemente a compra de uma capinha ou uma película no momento que você for comprar este aparelho e também seu custo-benefício é um pouco duvidoso. Por R$ 800, talvez existam outras alternativas que te agradem tanto quanto o Leago Power 5. Tanto que vai ter um comparativo dele aqui no canal, ele versus o Leago Power 5. Mas me diz aí, você compara o Leago Power 5? Responde aí no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas foi isso, se você curtiu o preview do Leago Power 5, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde o do cupom de desconto tira dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.